Oi, tudo bem? Hoje eu começarei uma nova série de vídeos, eu falarei sobre informática. E no vídeo de hoje eu falarei sobre os conceitos básicos de informática. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que essa série de vídeos foi baseada na minha apostila informática essencial para o concurso 2022. Onde eu fiz uma coletânea revisada e atualizada de meus textos e vídeos e coloquei em ordem para facilitar seus estudos. Então, não perca mais tempo e estude somente o que realmente cai em concurso público. Além dos conteúdos teóricos, tem 500 questões para você praticar seus conhecimentos. Para conhecê-la é só clicar no link na descrição abaixo do vídeo. Ok? Então, vamos começar. Conceitos básicos de informática. Hoje, praticamente em todas as áreas de conhecimento é utilizada a informática, de um pequeno escritório até grandes corporações. A informática deixou tudo mais dinâmico, ou seja, você consegue atingir seus objetivos bem mais rápido. Mas o que é a informática? A informática é a ciência que manipula as informações usando o computador, ou seja, utilizando técnicas para processamento de dados. O computador, além de ser rápido e preciso nas informações, também baixa muito o custo das tarefas executadas. Hoje, para se conseguir um trabalho, você deve ter um conhecimento básico no modo de utilizações de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Para um computador funcionar, é necessário o hardware e o software. Por isso, veremos detalhadamente os dois. Mas antes, gostaria de falar sobre um tipo de pergunta que costuma cair muito em concurso público, que é sobre configuração de um computador. Eles colocam configurações como a imagem abaixo. Por exemplo, o PC1 aqui tem toda essa configuração. E o PC2, que tem uma configuração similar. Só que aqui tem o i5, tem 4GB, o HD. Então, você tem que ter noção do que significa cada um para saber qual é melhor, qual é pior, para você poder ver qual você iria comprar. Então, eles podem fazer várias perguntas, como qual é o processador mais rápido, quem tem mais memória, ou quem tem mais espaço de disco para armazenar informações. Bom, pode ficar tranquilo, que com os conhecimentos que você vai adquirir aqui, você verá que essas perguntas serão muito fáceis de resolver. Basicamente, você deve ter o conhecimento sobre hardware e software. O hardware é a parte física do computador. É tudo que pode ser tocado com as mãos. É o gabinete, as placas de memória, placa-mãe, processador, monitor, teclado, mouse, etc. Já o software é a parte lógica do computador. São programas que processam as informações para realizar o que você deseja. Como dizia uma piada aqui, o hardware é quando você chuta quando o computador trava. E o software é quando você xinga quando dá problema. Bom, isso é só brincadeira, só para você ter uma ideia geral de como que seria cada um. Bom, no próximo vídeo, eu começarei a aprofundar sobre o hardware. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.